E aí queridões, tudo no Anais? Professor Bira, aulad.com.br pra gravar o que? O nosso Abraços D. Não esqueço, né pessoal? Sei que eu demoro um pouquinho, é muita gente por esse praus ilusão Brasil, ziu, 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 né? Pedido abraço, continue pedindo lá, tem muita gente entrando no Facebook, no site do Aula D, nos vídeos do YouTube. Pode deixar recado que eu vou mandar abraço pra todo mundo, prometo! Olha aqui, ó, o abraço de hoje vai pra Lídia Silva, professora do interior de Minas Gerais, entrou em contato comigo. Só não sei da cidade especificamente, mas acredito que seja ali da região de Ouro Preto, né? As regiões históricas ali do Ciclo do Ouro, né? Professora, educadora, coisa querida. Lídia, aquele abraço do Bira. Gabriel Benato. Olha só que legal, pessoal. Ele é de Fartura. Então a gente tá aprendendo a conhecer um pouco a geografia, porque aqui só o Gabriel, né? O Gabizão, que conhece a geografia. Eu não conhecia essa cidade do interior de São Paulo, Fartura. Gabi, ó, aquele abraço do Bira pra ti. Natália Rodrigues. Nath, minha queridona, a gente já trocamos várias palavras e tal. Falou bem da minha gatinha Capitu, que ela viu, né? Eu tenho uma gata chamada Capitu, eu vou mostrar pra vocês, tá? Do interior de São Paulo, Sorocaba. Olha só, ela mandou uma mensagem, eu respondi, ela falou que ficou feliz, alegre, porque eu respondi pra ela, mas era o mínimo que eu tinha que fazer. Nati, te adoro, viu? Obrigado pelas palavras, tá aqui o abraço prometido. Bruna Santos, Fortaleza, Ceará, educadora. Pô, minha colega, né? Aqui a gente já veio usar... Bom, que legal, ela entrou em contato comigo, que ela tá usando os vídeos de literatura pra auxiliar nas aulas dela com os alunos. Então aqui, ó, Bruninha, mostra pros teus alunos aí, ó. Bruna Santos, Fortaleza, Ceará. Tu não me deu o nome do colégio, do local que tu estuda, mas mostra o vídeo pros teus alunos aí. E pra fechar, Thiago Alves, também de Fortaleza, no Ceará, só que eu não tenho nenhuma informação tua aqui, velho. Então, ahn... Legal, vai o abraço do Bira, né, pro Thiago Alves. Certo, pessoal? Em breve, mais abraços. Até mais.